Sara Estela nasceu prematura, com seis meses de gestação. Ela tinha um irmão gêmeo que morreu logo depois do parto. A menina teve um coágulo e precisou colocar uma válvula na cabeça. Apesar disso, Sara evoluiu bem até os três anos de vida. Deu três, quando sonhou a parada, aí ela perdeu a respiração. As paradas que deu, ela perdeu a respiração. Sara precisou passar por uma cirurgia para desentupir a válvula. Ela está de alta médica há três meses. A Laide é a avó materna da menina. A família é de Ribas do Rio Pardo. Mas elas não podem voltar para casa, porque Sara agora depende de um respirador para viver. Sem o respirador, ela não tem condições de voltar para casa? Sem o respirador, ela não tem essa possibilidade. Porque é dependente da ventilação. Ele que faz o suporte de oxigênio para a sobrevida dela. E ela vai precisar disso para sempre? A princípio, sim. Não tem nenhum prognóstico de retirada. E ela é totalmente dependente. A família entrou na justiça para conseguir o aparelho, que custa 60 mil reais. Mas o pedido foi negado. Sara também vai precisar de uma cama hospitalar, um colchão casca de ovo, um aspirador e um oxímetro. Só resta para a Laide fazer um apelo. Ela está contando os dias para voltar para casa. Não vejo a hora disso acontecer, né, Sara? Para nós irmos embora, né, minha filha?